Oi, eu sou a Agnesa e esse é o canal Alexandria 21. Eu vou mostrar para vocês uma visita ao acelerador de partículas da USP, o Peletron, e também alguns laboratórios de lá, e a gente fez essa visita com a ajuda do nosso professor Chubassi. No final, eu vou dar o crédito direitinho para todos que participaram. Aqui é o que, professor? O que você falou? Esse é o radar atmosférico do IAG. Radar atmosférico do IAG? Eu vou ligar perto da grade, lá não cai não, lá não pode ir não, para o lado de lá não, viu aí. Tá vendo? Isso aqui vai girar, ó. Aí parou, aí parou e vai continuar. Sabe o que ele está medindo? A luminosidade, direta ou indireta. Ele sabe o sol está se pondo, o sol está lá agora. Então, ele está medindo agora a luminosidade direta, e quando ele tampa o sol direto, ele mede a luminosidade indireta. Ele fica trabalhando direto. Esse daqui também mede luminosidade, algumas coisas da poluição do ar. Esse aqui mede outras coisas que eu não sei. Tem outra coisa de bateria solar aqui. É do professor Alexandre isso aqui, que ele fica fazendo essas medidas. Aqui, se vocês olharem, dá para ter uma visão de não. Lá é o prédio da reitoria, aquele branquinho. Lá é o prédio do relógio, que fala a praça do relógio, que seria o lugar mais alto da USP. Aqui é 35 metros de lá, daqui dá 40 metros. Lá tem 50 metros, mas eles estão na barra, nós estamos no morro, eles não estão no morro. Ah, é verdade. Lá, aquelas torres para lá, assim, é a Avenida Paulista. Nossa! Ali, aquele prédio ali, ó, é aquele shopping Vila Lobos, é. Ali é o Feado, essas coisas. Esse aqui é o prédio da Avenida Escola Politécnica, atrás da USP, no bairro do Jaguaré. Verdade. Três reatores aonde? Reatores mesmo. Ali no... Ali atrás, em frente dessa casa, naquele prédio ali, tem três reatores. Caramba, não sabia. Calma, em que direção? Olha, e você está vendo, quer ver? Olha, vamos ver aqui, tá? Olha, está vendo esse prédio aqui, o reator está nesse lugar, aqui, assim, para ver. Onde eu moro a alfa? Aqui, ó. Isso, aí, isso. Então, a gente vai para lá. Morou. Para lá. Já vai, já vai? Ah, que logira. Mas é depois, olha. É perto de mim. 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 O que eu soube? O E. O primeiro, eu fui para o Andalina Kinex. O andalina Kinex, 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 o andalina Kinex vem aqui e o dobra e vem lançado dentro do seixe do acelerador. Ali, na vida daquela casinha, a gente gera o seixe, tá? Quer dizer, a gente ioniza a manhã, a gente usa uma fonte de seve para induzir e ionizar o material que você vai acelerar. Aí, ele cai nesse tema que ele vai para mais ou menos um... os 40 mil volts, tá? Aí quando ele entra lá, ele começa o processo de aceleração pra sair com 8 milhões de volts lá em cima, tá? Pra usar o acelerador, nós estamos acelerando íons, porque a gente precisa de ter a carga pro material ser submetido a uma DDP. Então, ali nós temos uma fonte de íons, onde a gente ioniza o material, a gente coloca elétrons nele pra ele ficar carregado e sofrer o campo elétrico e vai descendo, sendo acelerado, com campo elétrico e magnético, é uma combinação dos campos, tá? Então, todo o processo começa aqui e é lançado no tubo principal, lá embaixo ele chega com 8 milhões de volts, ou se for energia, se for milhões de elétron-volts, aí você multiplica pela carga pra ter o, fazer o cálculo certinho. Então, tudo começa aqui. Agora, vamos ver do lado de cá. Aqui, vocês vão ver que eu queria tirar fotografeira e pra mim. Ó, o detalhe, isso que eu devia dar alta tensão. Então, aqui, realmente é perigoso, porque lá dentro tá umas mãos de 40 mil volts, e tal, né? Quando alguém tem que entrar aqui, ela usa o... Vou pegar dois passinhos. Nesses temas aqui. A gente tem umas varetas que é aterrada, que é aterrada pra poder ver se não tá carregado. Então, o pessoal vê se não tá carregado pra poder enxergar. Não, a gente não entra novamente, sabe? Não precisa, tá? Tudo isso aqui é acessório do sistema, pegando tensão. Isso aqui é muito pequeno, vocês estão aqui. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui, nós temos que fazer... Você imagine que você vai... Você tem um diâmetro, você vai formando de duas pegadas, cinco, seis centímetros de diâmetro, e aí você vai pegar um seixo de partículas, e nós vamos descer daqui pra baixo, oito andares pra baixo. E os rios que vêm de lá e são dobrados aqui, eles têm que chegar lá embaixo. Então, você tem que fazer um ajustamento pra ver se não tá fora. Se tiver alguma coisa no caminho, vai atrapalhar. E há duas semanas atrás, nós tivemos um problema aqui, um quadro de perigo de carga, então, mexeram, fizeram manutenção. Então, quando fizeram manutenção, eles usam aqui um termo rito pra ver se tá funcionando. Não tem que ter um espelho, que eles vão mexeram pra ver, pra fazer o alinhamento. Então tá, tudo bem aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem aqui. Ah, aqui tem umas gavetas. Não, não tem que ter um diferente do que ele. Isso aqui é uma tomadinha, tem que ter uma tomada. Nossa! Nossa! E aí, é o que? É girando, você mexe aí? Não, isso aqui é a tampa protetora. A gente puxa assim, e tampa pra não dar choque. Mas isso aqui a gente liga assim. Liga aqui. Não, isso aqui é um lado, aquele é o outro. É o macho, o fêmeo, puxa. Nossa! Eu fiquei dois anos nesse vídeo. Como assim? Como é assim? Como se tem alguma foto, isso aqui é a gente. Até até comendo também. Ele é da nova da de baixo. Ele é da nova da de baixo. Ele é da nova de baixo. Não, não é? Não, não é? Não, não é? lá pra baixo né da câmera da o oi 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 a gratuita atua do Equivalente é um espaço intercomunitário, você vai ver através de todo o sistema várias fontes, bombas de vácuo desse tipo. Ela fica ligada a vida inteira aqui, a gente nunca desliga ela. Essa aqui é uma bomba mecânica, então ela está com um sistema que ela bombeia todo o sistema para deixar o vácuo limpo. E aquele tubo ali que você está vendo, é um tubo de mais ou menos duas colegadas aliando que vai descer até o marco. Por isso tentar o calorito ali para você ver se está indo o resto de marco. Mas tem que ser um material que a gente conseguir ionizar ele. Então o que você está acostumado a fazer? Dá para fazer de prontos, hidrogênio, oxigênio, oxigênio, eu já fiz de cloro. Tem gente que trabalha até com os textos mais pesados, mas como a prática é esses aí. É muito diferente de você. Vamos ver então uma corra? Vamos ver então uma corra? Parece aqueles negócios marinhos. É verdade! É a caça do ano esponja. Ai nossa! Estou me sentindo tão cientista aqui! É o que está vindo lá. Ai alguém ilumina aqui, está muito escuro. Aqui deixa eu ligar aqui. Olha lá, o peixe chegou com aquela energia lá de cima. Aqui que ele começa a acelerar de verdade, está vendo? Ah, ele veio lá de cima e aqui ele começa a acelerar. Aqui dentro. Aí é. Aí é. Aí é. Aí é. Gente, me dá bem. Por isso que eu tenho a cordinha. Quando ele está acelerar, normalmente essa sala está fechada. A gente vai precisar entrar aqui. Tá vendo? Olha a mistura do cano. Aqui é o clube de aceleração. Esse clube de aceleração. Esse clube de aceleração. Mas aqui, ele começa a acelerar dentro dele. E ele noiu dentro do cano. E vai ser latente. Isso aqui, professor, é o quê? É para fazer a sustentação, né? É, porque acontece que essas coisas são desinteresadas, tá vendo? Então, a gente consegue, nisso aqui, levantar algumas coisas que se precisar. Tá vendo? Os carretinhos, assim. E aí, aqui, a parte que é do clube. Isso aqui é o clube da boa. Isso aqui é o osciloscópio. Porque a gente tem que ir analisando quando dá problema. Tem que vir pedacinho para pedacinho para ver se não é onde que dá o defeito. Entendi. Isso aqui é uma fonte rápida para frente. Tem antena rápida para frente. Isso tem que fazer entrar em ressonância. Põe acoplamento. Então, tem essa aqui. Então, você não vai abrir. Diz esse daqui? Não é meu. Você quer um disjuntor? Diz esse daqui. Diz esse daqui. É. Tomada? Tomada. Tomada. E essas diálogas aqui, então, isso vai apagar também. Aqui, o que é? Desliga essa chave ao entrar. O que é essa chave? Porque aqui, tá vendo? É um entrar. Tem radioatividade. Tem radioatividade alta. Tem que não ter paredes para bloquear a radioatividade. Se estiver usando feixe de prótons ou de hélio, então, ninguém pode ficar aí dentro. Então, isso aqui fecha. E para fechar isso aqui, usa isso aqui. Então, agora, se alguém vai trabalhar aí dentro sozinho, então, desliga a chave, porque ele não pode chegar na cabeça aqui e apertar e trancar a pessoa aí dentro. Ah! Nossa! Isso aqui é um cimento baritado. É um cimento rico com bario. Ah! Ele gosta de bario, né? Ele assimila a radiação. Ele bloqueia a radiação. O chumbo também bloqueia a radiação. É. Bloqueia. Se fosse de chumbo, ele era bem mais fininho. Mas esse é muito mais pesado. Você vai ver. Olha o tamanho que está aqui. Você vai ver lá embaixo, no primeiro andar, o tamanho que vai ficar isso. Só que chumbo faria mal para a pessoa também, né? Não, não. Chumbo é muito mais caro e muito pesado. Nós temos um prédio, né? Isso aqui é muito mais leve. Mas é pesado também. Entendi. Lá no outro prédio, usa chumbo para fazer água. Ah, tá. A proteção. Pronto. Vamos lá. Está vendo? Isso aqui é para fazer a porta. É uma polva, né? É uma polva. É uma polva. É uma polva. É uma polva. Ela é mais grossa. Gordou a porta já? Gordou. Bastante. Gordou só um pouquinho. Fica. Você lembra que eu falei que tem um contador de carga? Sim. Aparentemente o acelerador diminuou em duas partes. Ele vem até aqui, aqui inverte e ele continua acelerando. Dá para a gente chegar aqui. Tem alguém na batalha? Tem gente aqui? Não. O pessoal foi comer, olha. Olha lá. Nós viemos lá de cima, olha. Aliada. Ah, agora dá para ver melhor. Então, teve um curto-circuito aí dentro. Então, a pessoa está procurando onde estão dentro. Estão entrando aí dentro para trabalhar. Nossa. Caraca. Você faz isso aqui? É físico? São. O pessoal que entra mesmo. Tem técnicos, mas é físicos aqui. Não trabalha nada isso. Imagina, esse aparelho ficou pronto, eu acho que inaugurou em 72, mais ou menos. Olha lá, olha. Aquele aparelho lá, olha. Está vendo? Aquele motor lá, que é para subir e descer aquelas peças lá de cima. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Por exemplo, nessas anéis que tem, você tem uma corrente de elétrons. Então, tem um injetor de elétrons que é uma agulha. E o fabricante mandava essas agulhas. E aí, essas agulhas, como vai lançando elétrons, ela vai decompondo. E era uma futura com as agulhas nos Estados Unidos. Eu vou jogar para cá. Aí, não tinha jeito, as agulhas deterioravam, estragavam. Aí, alguém tinha uma, na família, alguém que costurava e usava uma agulha chamada Corona. Compraram um lote, não. Compraram uma caixa na funicidade de Corona e a gente puseram aqui e funcionou. Então, hoje, chama agulhas Corona do acelerador aqui. Foi o primeiro lugar no mundo que usou agulha comercial. Que é de aço inópolis. E deu os lugares. Maravilha. E aí, em outros lugares. Aí, em outros lugares. Porque o fabricante chama NEC, NEC americana, que é National Electrostatic Company. Estudando aqui, acelerador de eletrostatic. Tem que fazer campos, né? E aí, a NEC vendia aquilo por uma fortuna. Parar de comprar da NEC, a NEC foi brada. Mas foi uma solução aqui, uma solução caseira. O famoso jeitinho brasileiro. O que foi que você vai fazer? Um mês de agarras. Aqui já pegou energia máxima, tá vendo? Já saiu do grupo pro tambor daqui, ó. Nós estamos indo lá de cima, vendo? Aí está uma... Lá embaixo que vai ser a parte da margem. A parte da margem. Aí lá vai ter mais um... aquele M20, aqui embaixo vai ser M200. Um N-zinho sai. O bolo magnético, porque quando fecha, percebem o que eu falei, que eu estou vendo lá em cima, e o feche tem que ser alinhado para não bater nas paredes. Então, você variando a corrente desses magnetos, você consegue fazer o feche mais pra cá, mais pra lá, mais pra cima, mais pra baixo, para alinhar ele. Aqui nós temos as oficinas de manutenção do pé. Aqui é a eletrônica. Olha, tem várias... O que é isso? Conta o nome disso. Eu sempre quis saber o nome disso. Capacitor? Aqui o pessoal monta qualquer coisa que você imaginar. É, estou vendo. Olha, como é que você usa os componentes? Tem que pôr na placa de circuito, tá? Eles fazem aqui a placa também. Eles fazem a placa? Eles fazem o projeto do que vai ser o circuito. Quer fazer um computador? Você vai pôr o quê? Um chip, um resistor e tal. A fonte de potência, depois... Então aqui é da base mesmo? Faz qualquer coisa. Alguém está fazendo o placa. Isso aqui, o pessoal faz o desenho e depois põe para revelar. Aí tira o cobre para conduzir só daqui. Olha a placa. Você pode fazer ela dos dois lados. E vai colando aqui. Aqui vai experimentar. Depois pode até fazer em produção. Inicialmente a gente faz tudo. Isso aqui vira o que eles chamam de circuito impresso? Esse aqui é um circuito impresso. É um circuito impresso, tá? Aqui é o projeto. O pessoal faz projeto. É o pessoal da física mesmo que faz. Não, as pessoas aqui, todo mundo faz. Até os estudantes tem que fazer as vezes. Se você precisa de um amplificador especial, você vai na literatura e pega, eu quero um amplificador assim. Se não tem ponto, você faz. Um dia seremos assim. Não, você perguntou se ela vai ser técnica eletrônica. Não precisa, você vai aprender na prática. A Bíblia é técnica, já sabe. Aí a pessoa vai falar, é para fazer um circuito internacional, um aplicador um para um. Exato para um. Vai procurar literatura, vai conversar com o Messias e faz. É, que aprende fazendo. É, exato. Aqui é uma outra sala. Quando a gente vai fazer estudo de reação nuclear, você tem que fazer um alvo. O alvo é um filme fino auto-supentável. O alvo é um filme fino auto-supentável. Então aqui tem várias máquinas de fazer filme fino, de um tipo de filme fino diferente do meu. Aí vamos supor, você quer fazer uma reação rica de oxigênio. Então a gente faz um material que tenha oxigênio, por exemplo, um dióxido de carbono, eles fazem uma plaquinha com esse material. E lá no acelerador eles vão medir com oxigênio. Eles quer saber o choque de oxigênio com esse campo dele. Oi, tudo bom? Eu estou mostrando para eles, são meus alunos aqui. Ah, entra um pouco. Obrigado. Oi, oi, oi. Para, 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 para. Que que é isso, hein, gente? Tem que deixar para um próximo vídeo que já está muito grande. E se vocês estão curiosos para ver o que tem mais no próximo vídeo, esperem que eu vou lançar ele logo. Se você está vendo isso mais para o futuro, eu já vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. E para quem está vendo isso no presente, na próxima semana já sai o vídeo no mesmo dia, na próxima quarta. Agora eu vou fazer os agradecimentos a todos que participaram do vídeo. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Shubassi por ter se disposto a apresentar para a gente, né, mostrar como que é o Peletron, fazer esse papel de guia para a gente. O professor Shubassi foi super atencioso, super dedicado também. O professor Shubassi que se ofereceu a mostrar lá para a gente, para a gente poder se interessar mais pelo curso, pela física, né. Como vocês podem ver nesse finalzinho, no próximo vídeo vai ter mais participantes também. Eu quero agradecer também aos meus amigos que participaram. A Ingrid que ajudou filmando também com o celular dela. Ao Guilherme que também participou com as suas perguntas legais. Ao Guilherme, famosíssimo Gui, que também participou fazendo ótimos comentários. Também agradecer a Bia que emprestou o celular para eu filmar depois que minha câmera descarregou, porque tem dessas coisas, né gente. Agradecer a vocês também que assistiram e no próximo vídeo vai ter mais agradecimentos, né. No próximo vídeo vai ter mais sobre o Peletron e também a gente vai ver mais as pesquisas e os laboratórios, como que funcionam, então vai ser bem legal também. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!